Os deputados fazem seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagem do Sr. Lucas Cardoso de Almeida, taxista enviado por meio do fale com as comissões, reclamando que a Secretaria de Fazenda passou a solicitar 12 meses ininterruptos de contribuição no INSS para conseguir isenção do ICMS e IPI para o taxista. O que acarreta um problema generalizado, uma vez que para a renovação do alvarado profissional em alguns municípios, é necessário que o automóvel de trabalho tenha menos de 5 anos. E que, no caso de um afastamento por doença, ele poderia não contribuir os 12 meses ininterruptos e, consequentemente, perderia o alvará caso o veículo completasse 5 anos nesse período. Comunico o recebimento dos projetos de leis em turno único, dos quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 4.074, de 3.551, de 2022, deputada Nayara Rocha. 4.077, 4.114, barra 2022, Betão. E 3.169, barra 2021, Betão. 4.043, barra 2022 e 788, barra 2019, deputado Celindo Sintrocel. E os projetos de lei em primeiro turno, 3.799, barra 2022, relator, deputado Celindo Sintrocel. E 3.926, barra 2022, deputada Nayara Rocha. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira. Eu vou ler em bloco. Parece que não tem nada polêmico, não. Pode ser, Celina? Vou ler em bloco. A deputada Ana Paula Siqueira requer nos termos do artigo 100, do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater o processo de reorderamento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes de Belo Horizonte. Requerimento da deputada Maria Clara Marra, pedido de providências para ampliação do serviço prestado pelo Centro de Referência Especializado no Atendimento de Mulheres em Situação de Violência, ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para as cidades do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Do deputado Celindo Sintrocel, seja realizada audiência pública para debater propostas de reorganização do movimento sindical brasileiro. E do deputado Mauro Tramonte, que seja realizada audiência de convidados conjunta com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia para debater sobre a gastronomia social e seus efeitos para a inclusão. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria... Não, desculpa. Nós vamos colocar em votação os requerimentos. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Lembrando que isso... Obrigado. 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 Obrigado.